O problema é que a nossa chegada ainda é o estádio, então o meu atalho foi muito grande, muito grande dentro do dia, então as pessoas vão guardar, tem um rei para nós ir para a casa. Então, hoje o nosso atalho é o estádio, mas a equipe fez de mim curva, e tem tanta gente grita, luz, colô, caminata, caminata, isso é muito bom, mas há algo que nunca mais me vai iluminar da minha vida, depois se acaba de cana e ranching, então depois eu vou curar outro país, cana 30 tem first class, então depois vem o show, o papiamento, então é muito bom, eu estou mal assim, o papiamento não posso atender muito de jib, mas o meu atalho foi realmente uma parte grande do show, depois nós vamos bailar, coisas aí não, então não tem tanta gente parada, não sei porque é muito bom, porque o nosso atalho é muito bom, porque o nosso atalho é muito bonito assim, tem mohinhas de bailar samba, tem costume de turco, então depois um par de famosas como se canta, depois uma pessoa vem que é Antorcha, na cana, na folha de rancho, na selha é Antorcha, então o meu atalho é muito bom, então assim é Antorcha, agora eu mandei um chandelier muito grande mesmo, e se você está em clápte, um show de clápte muito grande mesmo, então essa obra... Qual é parte que eu tenho uma máscara impactável? Qual é o momento que eu tenho que sair, isso aqui está incrível, qual é o momento que você está em clápte? A hora que eu tenho que sair em clápte, então o clápte vai começar a ir em turco, mas você sabe que é uma coisa que está de verdade, clápte muito bonito, mas os turcos, não há clápte de pavô, de padeg, e o fulho é um iluminador de clápte. o que eu tenho que sair em clápte? O que eu tenho que sair em clápte?